Vocês já pararam para pensar quantas histórias marcantes foram publicadas até hoje do Homem-Morcego? Mas, quais são as suas histórias mais importantes? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre algumas das graphic novels mais importantes do Batman. Sejam bem-vindos de volta à Bate-Caverna. Antes de começarmos, é importante destacar que esse vídeo não é de forma alguma um top. São apenas dicas de leituras, começando com a história que definiu a origem do Batman. Escrito pelo lendário Frank Miller e desenhado por David Mazzucchelli, o legado de ano 1 é visto até hoje, principalmente na relação entre Batman e Gordon. A leitura vale a pena por mostrar dois lados de dois personagens que não estamos acostumados em ver. Primeiro, um Gordon que lentamente vai aceitando o Batman como uma forma de salvação da cidade. E um Batman inexperiente, que chega a duvidar de suas habilidades, quase comprometendo a revelação de sua identidade. A Corte das Corujas foi a primeira saga do Batman na linha editorial Os Novos 52 da DC. Na época do lançamento, houve muita preocupação se o reboot da DC afetaria as histórias do Batman. Não afetou e isso permitiu que Scott Snyder tivesse mais liberdade para contar essa saga, que durou 11 edições. Em Gotham City, há uma história para dormir. De acordo com ela, a Corte das Corujas observa, organiza e sabe de tudo o que está ocorrendo na cidade. Quando o Batman começa a investigar um novo assassinato, ele descobre que a Corte não é uma fábula, mas sim real. Esse arco é desenhado por Greg Capullo, que já tinha feito um ótimo trabalho municipal. O seu traço é algo sem igual em toda a história do Batman, e traz um toque mais surreal aos seus quadrinhos, em destaque a cena do labirinto. A narrativa criada por Snyder é intensa, cheia de mistérios e com direito a vários plot twists, e é ideal para iniciantes. Escrita por ninguém menos que Alan Moore, o principal roteirista da DC Comics dos anos 80 e criador do Watchmen, A Piada Mortal é vista como a melhor história do Coringa de todos os tempos, a que definiu definitivamente o personagem. Aqui, o Coringa quer provar um ponto de vista. Segundo ele, até mesmo o homem mais nobre pode se tornar louco se tiver um dia ruim. E é isso que ele tenta fazer com o comissário James Gordon. Destacam-se aqui as ambiguidades que cercam essa história, que até hoje são temas de debates entre os fãs de Batman, como a cena envolvendo a Barbara Gordon e o final da HQ. Lançada em 1998, o Longo Dia das Bruxas tem a mesma dupla que realizou Vitória Sombria e Silêncio, Jack Loeb e Tim Sale. A história mostra uma série de assassinatos de membros da família Falcone, que na época era a mais poderosa de Gotham City. Cada crime ocorre num feriado, o que aumenta ainda mais o mistério. Além dos crimes, a graphic novel também mostra a relação entre Batman, James Gordon e Harvey Dent, antes de virar duas caras. Se você assistiu ao filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, provavelmente perceberá onde Christopher Nolan se baseou para escrever o roteiro do seu longa. Quanto à arte dos quadrinhos, Tim Sale apostou muito no preto para mostrar a escuridão de Gotham City. Os traços dos personagens também ficaram muito estilizados. Em destaque a Era Venenosa e a capa do Batman. Talvez a história mais cultuada do Homem-Morcego até hoje. Batman, o Cavaleiro das Trevas, juntamente com o Watchmen, redefiniram a forma de como as pessoas enxergavam os super-heróis no final da década de 80. A história começa 10 anos após a aposentadoria do Batman, num mundo onde não existem mais super-heróis, por causa de uma lei, com exceção de Superman. A cidade de Gotham City está sendo assolada por uma série de crimes, o que força Bruce Wayne a vestir novamente o manto do Cavaleiro das Trevas, resultando no famoso embate entre Batman e Superman. Escrito e desenhado por Frank Miller, a graphic novel conta uma jornada de um Bruce Wayne cansado, o relacionamento entre Batman e seus vilões, e também realiza uma séria crítica ao governo dos Estados Unidos. Após essa história, tivemos o arco Morte em Família, A Piada Mortal e também o filme de Tim Burton. E essa foi a lista com as dicas de algumas das grandes histórias do Batman. Se você acha que esquecemos de alguma história, fique tranquilo, pois iremos fazer a parte 2 desse vídeo, então comente aqui embaixo alguma sugestão de graphic novel para a gente colocar no próximo vídeo. E se essa é a primeira vez que você assiste a um vídeo da Batcaverna, nós somos um canal que fala exclusivamente sobre Lanterna Verde. Não, eu estou brincando. É sobre Batman. Então se você quer saber mais sobre o personagem, clique no botão inscreva-se e acompanhe o nosso canal.